Olá, tudo bem? Que alegria estarmos juntos em mais um dia para juntos podermos refletir na Palavra de Deus. Esta é a Semana Santa, renascidos, novo coração. E você tem sido privilegiado de poder estar presente nesses encontros especiais da Semana Santa. Deus com certeza irá te abençoar. Deus com certeza irá tocar a sua vida, não tenha dúvida disso. Sabe, essa pessoa que lhe convidou, ela deseja o melhor para a sua vida e por isso ela convidou você para participar dessa Semana Especial. Não perca nem dia. Hoje o tema é renascidos para o perdão. Isso mesmo, perdão. Palavrinha que talvez para algum seja tão difícil. Perdoar ou até mesmo pedir o perdão. Mas eu quero convidar você nesse momento a refletir comigo em Marcos 2, versículo 5, que diz assim, Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe, queridos, o que mais impressiona nesse texto é que aquele homem era paralítico. Antes de Jesus curar a sua enfermidade, a sua dificuldade física, Jesus disse o perdão dos pecados para ele. Jesus perdoou o pecado daquele homem. Sabe, para Jesus, mais importante do que a cura física é a cura espiritual. É o perdão dos pecados, é a transformação do ser. É isso mesmo. Sabe, queridos, Deus se preocupa conosco e ele perdoa os nossos pecados. As pessoas que estavam ali com Jesus com certeza ficaram admiradas. Por que Jesus está perdoando o pecado desse homem ao invés de curá-lo logo? Porque para Jesus, prioridade é a vida espiritual, é o perdão, é a restauração. Jesus conhecia o coração daquele homem e sabia que mais do que a cura física, ele precisava de paz, perdão, cura espiritual. Eu pergunto para você, você já precisou pedir perdão a alguém? Você já precisou perdoar alguém? Parece ser duas coisas difíceis, não é verdade? Primeiro é reconhecer o erro, reconhecer uma falha e pedir o perdão. Segundo é ter um coração para poder perdoar alguém que machucou. Parece ser muito difícil. Todavia, a palavra de Deus coloca o perdão não como uma opção para o cristão. Perdoar e pedir o perdão não é uma opção para o cristão. Se eu desejo ser um cristão de fato, eu preciso aprender a perdoar e a pedir o perdão. Na oração do Pai Nosso, Jesus deixou claro, Pai, perdoa-nos da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofendem. É isso mesmo. O perdão não é opção para o cristão. O perdão é condição. O perdão é estilo de vida. Só que talvez você esteja perguntando, mas pastor, é difícil perdoar. Como eu faço? Como você faz? Todas as vezes que você precisar pedir perdão, todas as vezes que você, aliás, precisar perdoar alguém, eu convido você a lembrar do que Jesus fez. Jesus na cruz do Calvário demonstrou o maior amor. Sabe, o seu corpo ensanguentado, o seu corpo ali é entregue de maneira completa. Quando nós pararmos e refletimos no tamanho do sacrifício que Jesus fez para nos perdoar, o perdão ao próximo será algo que vai fluir naturalmente. O perdão ao próximo surge de um coração entregue a Jesus. Outro detalhe, queridos, é que nós não podemos pedir o perdão de qualquer forma. Olha, perdoa, Senhor, por algum erro que eu fiz. Olha, meu amigo, me perdoe por alguma coisa. Seja específico, reconheça o seu erro. Deus quer que nós confessemos o nosso pecado, reconhecemos aonde nós erramos e peçamos perdão a Ele. De coração, é entregue nas mãos dEle. Hoje Deus convida você a perdoar. Hoje Deus convida você a pedir o perdão. Deus convida você a aprender do perdão dEle. Olhe para Jesus. Olhe para tudo que Jesus fez por você e tenha certeza que Ele vai colocar em seu coração o amor e perdoar e pedir perdão irá fluir naturalmente na sua vida. Eu pergunto você, você deseja aprender a perdoar? Você deseja pedir perdão a Deus ou alguém por seus erros? Eu convido você nesse momento a curvar a sua fronte e a orar comigo, pedindo a Deus que lhe ensine a amar, lhe ensine a perdoar e pedir perdão. Feche seus olhos com a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por teu infinito amor, porque na cruz do Calvário Jesus pagou um preço por cada um de nós. Pagou o preço para perdoar todos os nossos pecados. Agora, Senhor, ao lembrarmos do que Ele fez por nós, te pedimos que o Senhor nos ajude a perdoar e a pedir o perdão. Guia, Senhor, a nossa vida. Coloque dentro de nós o teu amor. No nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe e amanhã estaremos juntos, mais uma vez, com a Palavra de Deus.